Acidente com morte no sertão, rodovista do ALPB 262, trecho da Serra de Teixeira. Um caminhão carregado com baterias automotivas tombou e caiu na ribanceira, matando o motorista. A vítima ficou presa às ferragens e foi necessário uso de máquinas e tratores para retirado do corpo da cabine. O veículo saiu de São Paulo e iria descarregar as cidades de Patos e Campina Grande, aqui na Paraíba, e também em Natal, no Rio Grande do Norte. O acidente ocorreu no início da tarde, porém, o trabalho de resgate e retirada do corpo e parte dos bombeiros durou até às 11 da noite. A carga ficou espalhada no acostamento da via. O motorista residia na cidade de Agudos, no estado de São Paulo. Nossas condolências à família, tá?